Foi pedido uma dublagem em português, desde já que agradeceu o comentário e trago-vos aqui um anime com uma dublagem de português de Portugal e que o personagem é um gatatão, vejam só. Ah, sim? Não sabia? Lamento. A culpa do teu irmão ter faltado à aula é minha. Isso. Cometi um erro horrível e magoei-o. Mas não se preocupe, eu trato do assunto. Farei todos os possíveis, farei qualquer coisa por ele. Qualquer coisa? Então diga-me, professora, também fará à vista gorda? O quê? Por exemplo, se o meu irmão tivesse que faltar às aulas, não aconteceria nada, certo? Sim. Eu sabia, professora Katori, é uma mulher excepcional. Nosso amigo tem muito jeito para encantar as mulheres. Até as alunas espiam atrás da porta para ver aquele borracho. As alunas deste ano são muito giras. Já são umas mulherzinhas. Ah, olha, e importa se não fazer olhinhos às alunas? Professora. O que deseja? Vou andando. Ah, só mais uma coisa. O quê? Ficava melhor com um tom alaranjado nos lábios. Por isso, se me permitir, da próxima vez, ofereço-lhe um batom com essa cor. Agora vamos ver o nosso borracho a dormir. Olha só. Com o pequeno almoço. Vamos tomar o pequeno almoço. É maravilhoso acordar com o aroma de um bom pequeno almoço. Mas o que me alegra mais é ver-te prepará-lo com um sorriso tão bonito. Toca a acordar. Confundiste-me outra vez com uma dessas modelos com quem costumas sair. Não tens remédio. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenham gostado, coloquem não gosto. Ou se gostaram, coloquem gosto. Poder saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo, nos comentários, a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim. E até ao próximo vídeo. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não.